Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado para o outro As undas se enfurecem E Jesus em silêncio Isto me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Foi eu quem prometi Foi eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu valer Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando O barco balançando De um lado para o outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isto me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós agora? Eu permiti o vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar O lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata Não mata Não mata Não mata Não mata Se eu falei Continue no teu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no teu barco Se eu falei Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Eu permiti o vento Para te ensinar Por que estás com medo Por que estás com medo É só confiar O barco O barco Não afunda Se eu não andar E se eu quiser E se eu quiser Tu anda sobre o mar Fui eu Fui eu Quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Se eu falei Você vai chegar Se eu falei Se eu falei Desil Do outro lado Eu quero chegar Se eu falei Eu quero chegar Ou eu quero chegar Eu quero chegar Eu quero chegar Obrigado.